É o Johnny, não é bê, é o CL no beat, é o crime Chegou o final de semana e o bonde vai formar Aquela revoada pras bichinhas se acabar Então vem jogando, nega, acende o baseado Bota a mão no joelho e joga esse rabo Bota a mão no joelho e joga esse rabo Levou uma mensagem dela no meu celular Dizem que tá com saudade e que vai brotar Pode vir amor que eu vou te esperar Hoje é dia de queimar um fim doze não te sentar É bicherequinha, ó bicherequinha É bichere, 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 bicherequinha É bola na pica É bicherequinha, então vai novinha É bichere, 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 bich Você é lindo beat, safado Chega o final de semana e o bonde vai formar Aquela revoada pras bichinhas se acabar Então vem jogando nega, acende o baseado Bota a mão no joelho e joga esse rabo Bota a mão no joelho e joga esse rabo Vou na mensagem dela no meu celular Dizem que tá com saudade e que vai brotar Pode vir amor que eu vou te esperar Hoje é dia de queimar, um fim do dia não te sentar Esse xerequinha, sobe xerequinha Esse xerequinha, derbola na pica Esse xerequinha, então vai no vinha Derbola na pica Esse xerequinha, esse xerequinha Esse xerequinha, esse xerequinha Esse xerequinha, sobe xerequinha Esse xere, 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 xerequinha Derbola na pica Ninguém tá aguentando pra mim não CL no beat, safado